Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP vão reunir-se em Lisboa para decidir se avançam com uma ação cível contra a requisição civil decretada pelo governo para os dias de greve. Avançou o Fundo Sindical. A notícia é avançada na edição de hoje do Diário Económico, que avança ainda que a plataforma sindical da TAP vai avançar com uma ação cível com vista à criação de jurisprudência para casos futuros, estando em causa o decreto-lei que impôs a requisição civil antes da definição dos serviços mínimos. O ministro da Economia anunciou na quinta-feira passada que o governo decidiu decretar uma requisição civil dos trabalhadores da TAP para minimizar o impacto da greve dos dias 27 a 30 deste mês. António Pires de Lima justificou a decisão por se tratar de uma situação excepcional que exige uma tomada de medida excepcional, acrescentando que a decisão foi tomada por unanimidade do Conselho de Ministros. Hoje tenho comigo Amadeu Campos. Amadeu, muito boa tarde. Começamos precisamente, damos início ao nosso comentário precisamente com esta notícia. Então, os sindicatos ponderam uma ação cível contra a requisição civil? Boa tarde. Pois parece que realmente este período natalício em que vivemos não vai ajudar às negociações entre a TAP e os sindicatos. É pena porque vamos entrar numa guerra judicial. Esperemos que realmente os serviços estejam garantidos porque os portugueses precisam da TAP no período natal, como já aqui comentamos noutra ocasião, a quando ainda não sequer havia a requisição civil por parte do governo. Eu acho que é fundamental que os trabalhadores da TAP, ou principalmente os sindicatos que estão a representar os trabalhadores da TAP, percebam que esta não é decididamente a melhor altura para se fazer greves, nomeadamente para uma empresa que se quer representante dos portugueses. Porque já disse isto aqui de outra vez, volta a frisar, que é fundamental que os sindicatos percebam que não só estão os problemas dos trabalhadores da TAP, estão muito mais que isso. Estão os portugueses e está a imagem do país. Eu acho que ela devia ser garantida realmente durante este período natalício. E depois, então sim, tentarmos outra vez, ou novamente, partirmos para negociações porque a TAP, e é preciso também que se diga, que precisa de arranjar um modelo económico de sustentabilidade que neste momento não tem. E todos nós portugueses, não só os passageiros que viajam na TAP, todos os portugueses estão a pagar todos os dias uma fatura pelos prejuízos que a TAP dá. E isso é inadmissível numa empresa como a TAP. E sobretudo uma empresa que quer ser privatizada, ou que prevê para o futuro uma privatização. Exato. Isso é outro problema. O governo diz que a única fuga, é uma fuga para a frente, é arranjar realmente um parceiro, ou um comprador, que consiga resolver os passivos da TAP e consiga depois tirar rentabilidade da TAP. Nós sabemos que com esses modelos económicos, quem mais vai sofrer são os trabalhadores, porque eles é que vão ser os penalizados para que haja uma redução de custos, e as reduções dos custos, normalmente, fazem-se com a redução dos ordenados dos trabalhadores. Mas isso é um processo que deverá ser feito à posterior. Neste momento, penso que o mais importante é realmente a saúde da TAP e que os portugueses possam contar com a TAP nesta altura na Caliça. E como ficará esta greve? Será assegurado os serviços mínimos? Sim, eu penso que sim, que não haverá alternativa, independentemente destes instrumentos judiciais que se estão a falar, que vão ser usados, como as providências cautelares e outros, vamos a ver no que dá. E o espero é que realmente hajam aviões a voar e que hajam serviços da TAP, porque milhares de portugueses estão a contar com isso, nomeadamente aqueles que querem vir passar com as suas famílias o Natal e a passagem de ano. Porque, de facto, houve já muitos passageiros que adiaram as suas viagens e também aqueles que já pediram os reembolsos. Repare, basta este tipo de requisição que os sindicatos fizeram, que já causaram muitos transtornos. Toda a gente já está a ouvir a falar da TAP em termos de meios jornalísticos, meios da imprensa. Portanto, eu acho que este ruído que eventualmente os sindicatos queriam criar para mostrarem a sua posição, e esse já está criado. Prejuízos para a empresa também já está a fazê-los, porque houve muita gente que alterou os seus voos. Agora eu acho que no meio disto tudo devia-se manter realmente o serviço para os dias que estão previstos de greve. Muito bem. Para já estão previstos então dias de greve de 27 a 30 deste mês e agora sim também os sindicatos aqui a ponderarem uma ação possível contra a requisição civil anunciada na passada semana, mais precisamente na quinta-feira. Amadeu, passamos agora para a fatura da sorte que põe a descoberto 190 mil infractores. É, previa-se, aliás a fatura da sorte teve esse objetivo, o sorteio dos automóveis. Agora é pena que tínhamos que usar as faturas da sorte para realmente conseguir chegar a perceber que contribuintes fraudulentos nós temos. Eu acho que devia de haver outros processos, processos até mais eficazes que são utilizados noutros países, que não a da fatura da sorte, mas pronto, pelo menos estes contribuintes ficaram a descoberto porque percebe-se perfeitamente, repare, nós quando vamos a um restaurante e não pedíamos fatura e agora passamos a pedir fatura e esse próprio restaurante normalmente é obrigado a contabilizar todas as faturas que os clientes pedem. portanto, e isso tem, e isso não fala nessa notícia, mas é uma verdade, que a própria faturação de muitas empresas em Portugal subiu. Subiu, porquê? Porque as empresas tentavam não declarar todas as faturas que tinham e que emitiam e que agora com o pedido dos clientes realmente isso está a começar a acontecer. Eu penso que aqui o fundamental é que haja uma alteração de cultura em que todos temos que contribuir e todos temos que contribuir com exigência em relação às empresas, porque nós realmente se prestamos um serviço devemos ter a fatura e essa fatura deve ter a sua parte de contribuição ao Estado. O único tema que nós temos aqui é que realmente a nossa taxa de IVA é demasiado alta e então, e posso acrescentar os números da economia paralela que saíram no outro dia, que rondam-nos cerca de 50 mil milhões de euros, não é? Já dava, só dois anos de economia paralela dava para pagar a nossa dívida à troika daquilo que nós pedimos, portanto é muito dinheiro que está aqui em cima da mesa, só que realmente reconheço e percebo que com taxas muito elevadas de IVA como nós temos em Portugal, haja uma grande tendência para fugir ao pagamento desse IVA e todos os mecanismos que se consigam fazer realmente se use, porque a tentação é grande. Agora, eu acho que a mudança da cultura em Portugal, porque nós devemos ser legais, devemos pagar aquilo que o Estado nos exige, nós devemos realmente ser mais contribuintes e todos juntos tentar ajudar a que realmente o Estado receba de todos. Estamos a falar de 190 mil infractores. É um número bastante elevado. É, em relação até ao número de empresas que nós temos em Portugal, é fundamental, eu só tenho pena que realmente, eu tenho dúvidas que seja só a fatura da sorte, existem outras inspeções que o Estado está a fazer, outros cruzamentos de informação que as finanças estão a fazer, a autoridade tributária, e isso realmente permite que haja mais cuidado em relação ao apuramento daquilo que os contribuintes devem em relação à autoridade tributária. Estes prevaricadores realmente são demasiados. Não sei, vamos a ver e vamos a ver se eles realmente conseguem cumprir aquilo que o Estado diz e em termos de justiça, se realmente se faz uma justiça fiscal em Portugal. De facto, o grande objetivo também do governo, que era realmente combater a fraude, aqui vemos que de facto está a dar os seus frutos. Sim, percebeu-se desde o início por este governo que havia um grande investimento no combate à fraude fiscal e que começou a dotar muitos meios, nomeadamente da parte da autoridade tributária, para que isso acontecesse. A própria alteração dos programas, o projeto SAFT, que obriga que realmente as empresas enviem para as finanças, que depois entra no cruzamento e que nós, no nosso IRS, até no preenchimento, já lá aparece muitas deduções que estejam a ver com isso, e relacionado ao nosso número de contribuinte, todo o histórico de faturas que estamos a pedir. Portanto, eu acho que neste momento tem sido uma guerra que o governo tem levado a cabo e, se calhar, não tanto quanto nós devíamos ter, mas que pelo menos está a dar os seus frutos e, em termos percentuais, está a atingir alguns bons níveis de retribuição. Muito bem. Passamos agora para o nosso último tema. Estamos numa época natalícia e, de facto, são sempre notícias que não são agradáveis de dar. Os trabalhadores portugueses no Luxemburgo são os mais expostos aos riscos de cair na miséria, com um quase quarto a ganhar menos que o limiar da pobreza. Com tantos portugueses a sair do país, de facto, estas não são notícias animadoras. Não. Nomeadamente para a expectativa de muitas famílias portuguesas que viam no Luxemburgo e quem diz no Luxemburgo diz na França e na Suíça que uma última oportunidade para realmente terem uma vida digna e até conseguirem cumprir os compromissos que deixaram cá em Portugal, que muitos deles quiseram manter empréstimos ao banco e estão a ganhar lá fora para pagar, portanto, e a trazer divisas, apesar de muitas das vezes a moeda ser a mesma, mas trazer dinheiro realmente de países europeus para Portugal para pagar essas dívidas. É realmente uma pena e uma grande tristeza porque essas famílias estão a perder a última esperança possível, que é elas sacrificaram-se a emigrar, sacrificaram-se a viver num país estrangeiro e agora nem esses países estrangeiros conseguem-lhes dar as oportunidades que eles esperavam para realmente resolver os seus problemas. Percebe-se que não é fácil viver em países como o Luxemburgo, realmente uma renda ronda sempre os mil, mil e quinhentos euros, portanto, para viver lá o custo de vida também é elevado, portanto, se eles não conseguem ter trabalho de serviços que são bem remunerados, não os deixam de ser, mas depois têm toda uma fatura que têm que pagar e que eles realmente não estão a conseguir e estão a começar a entrar no limiar da pobreza e isso é muito mau porque mesmo os que estão cá começam a perceber que já ir para fora também já não é expectativa e isso é bastante mau, nomeadamente a pessoas que não têm qualificação porque este governo esqueceu-se da questão das novas oportunidades que era qualificar os portugueses e muitas das vezes esses empregos que surgem e que os portugueses preenchem no estrangeiro realmente já começam a ser ocupados até por outros países da Europa, nomeadamente daqueles que mais a parte oriental como a Bulgária, as Roménias e nós chegamos lá e realmente já não temos capacidade sequer para ter emprego lá, o que é bastante mau. Põe-se aqui outra questão, estamos a entrar, quase a entrar em 2015, de facto a tendência é para cada vez mais os portugueses saírem do país, de facto continuará em 2015 esta tendência? Eu penso que sim, desacelerar agora, mesmo parando e começando a provocar medidas de crescimento da economia e de empreendedorismo para que realmente os portugueses fiquem cá, ela só vai acabar a saída dos portugueses daqui a dois, três anos, portanto nos próximos dois, três anos eu estou convencido que vai continuar um fluxo bastante grande de saída de portugueses, nomeadamente os dos qualificados, que é isso que nós temos visto nos últimos tempos. Foram medidas que foram aplicadas aos portugueses, nós estamos a viver com elas com situações de insustentabilidade em termos dos ordenados, das contribuições do BRS, parece que não vão-ne alterar e as contribuições extraordinárias continuam a penalizar fortemente o nosso ordenado. Nós podemos estar a diminuir o desemprego, mas algo que nós não conseguimos fugir, que é os baixos salários. Os salários desde 2011 baixaram cerca de 20% aos portugueses e isso nota-se depois na economia e nota-se depois nas expectativas que os portugueses têm em que sair, nomeadamente os qualificados, ainda conseguem ter uma boa oportunidade. Portanto, em 2015 vamos continuar a emigrar. Disse que acreditava que esta realidade se iria manter durante aproximadamente dois anos. Acredita que depois desses dois anos a economia portuguesa começará a alavancar e de facto aqui os portugueses já pensarão duas vezes antes de sair do seu país? Eu espero que sim. Eu espero que este governo, nesta parte eleitoral ou de eleições que se está a preparar e o próximo governo que entra em Portugal, que realmente investam no crescimento da economia, provoquem que realmente Portugal continue a ser um país interessante para investir, interessante para trabalhar e que realmente os portugueses comecem a ganhar empreendedorismo e acrescentar valor realmente às suas marcas para que este fenómeno deixe de acontecer, sinceramente. Muito bem, Amadeu. Quero antes de me despedir-te e quero desejar-lhe um Feliz Natal e voltamos a ver-nos certamente para a semana. Bom Natal, Amadeu. E um bom ano. Obrigado, igualmente. A pequena Mafalda celebra este ano 50 anos e para marcar a data, a Verbo vai reeditar em Portugal todas as suas tiras. Mantém o ar de menina e as histórias de criança. Por isso, ninguém diz que a pequena Mafalda completa este ano 50 anos e que acompanha gerações. A primeira história foi publicada a 29 de setembro de 1964 e a personagem foi criada pelo argentino Quino, que pensara pela primeira vez nesta filósofa de pau e meio, dois anos antes, para uma campanha publicitária da marca de eletrodomésticos Mansfield, que nunca chegou a ver a luz do dia. Em março de 1965, menos de um ano depois da estreia, Mafalda muda-se do Primeira Plana para o El Mundo de Buenos Aires, onde começou a surgir diariamente. As personagens Manolito e Susanita foram publicadas pela primeira vez neste jornal, no final de 1967, altura em que a mãe de Mafalda ficou grávida. O jornal El Mundo encerra portas e, por isso, Gui, o irmão da Mafalda, nunca chegou a aparecer neste diário. A publicação de Mafalda recomeçou então seis meses mais tarde, em junho de 1968, no Siete Dias Ilustrados, onde permaneceu até junho de 1973, ano em que Quino decidiu por fim a publicação das tiras da sua mais célebre personagem. A partir dessa data, Quino desenhou Mafalda muito poucas vezes e fê-lo sobretudo para promover campanhas pelos direitos humanos. É por isso que, no ano em que completa 50 anos, a editora Verbo vai reeditar todas as suas tiras, que serão acompanhadas por artigos de opinião e diversa informação, que, guiando o leitor, o ajudam a contextualizar a personagem e os gags nos acontecimentos históricos que a Argentina e o mundo vivenciaram entre 1964 e 1973. A menina que detesta a sopa e adora os Beatles e o desenho pica-pau sopra 50 velas e está por isso de parabéns. E ficamos agora com uma mostra de presépios nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira. A expressão umnimija é muito usada nos Açores na época natalícia e dá nome a uma mostra de presépios patente ao público em Angra do Heroísmo. A RTA veio conhecer a sua história. Nos Açores, na época do Natal, é frequente ouvir-se o menino mija. Esta expressão surge como um convite e significa apenas que alguém espera a nossa visita na sua casa. Licores caseiros e figos passados fazem as delícias de uma tradição que remete para o final do século XIX. É uma expressão muito popular em que as pessoas, por hábito de visitarem-se nesta altura e nesta quadra natalícia, apresentavam o licor de leite, o vinho abafado ou outras, a angelica ou licores caseiros normalmente que se faziam nas diversas comunidades ou freguesias, sobretudo aos ranchos de reis que apareceu entre a quadra de Natal e o dia de reis em algumas comunidades, sobretudo rurais. Mas a casa que visitamos tem à nossa espera uma mostra de presépios. São 15 representações do nascimento do menino Jesus que estão patentes ao público na Irmida de Nossa Senhora da Saúde, em Angra do Eurismo. Isto representa uma época histórica dos presépios da Ilha Terceira e dos Açores, de maneira geral. Sobretudo uma época de exportação da laranja para as Liberaltas e para a Grã-Bretanha. É que normalmente se usava a figura do menino Jesus de pé, enfeitado não propriamente com antúrios, mas com japoneiras, e laranjas ou citrinos próprios das quintas que abondaram em quase todas as ilhas, sobretudo Samuel, Terceira, Santa Maria, e ilhas que mandavam os seus barcos carregados de laranjas para a Grã-Bretanha e quase sempre para a Gilberalter. Na verdade, tem três características interessantes. O menino está de pé, a lembrar um reizinho, já um menino crescido. Tem as japoneiras que foram introduzidas aqui nos Açores a meados do século XIX e a economia representada através das laranjas. Qual a origem da palavra presépio, afinal? Agora, o presépio em si mesmo, a palavra em si é de origem hebraica, quer dizer, lugar onde ocorrola, ordil, onde se arrumam os animais, o gado, e vem, é bíblico, encontra-se no Evangelho de Lucas, na Bíblia, e noutros textos, em que, na verdade, o menino nasceu numa gruta, perto de Belém. Há a palavra Belém interessantíssima, Bethlehem. Bethlehem quer dizer casa do pão, padaria, casa do pão. Uma ligação muito interessante, sobretudo àquilo que é importante nos cristãos, que é o pão licorístico, portanto há aqui todo um simbolismo bíblico também ligado a isso, e que ressignifica a pobreza, a humildade, a vida nascente, a vida que se redime, e sobretudo tem um sentido profundo de acolhimento, sobretudo os mais pobres, a quem é anunciado a boa nova, os pastores, a quem a sociedade no tempo de Cristo rejeitava, mas nem sequer podia entrar na igreja daquele tempo, ou nos templos daquele tempo, de Jerusalém, porque cheiravam ovelhas. Este Papa diz que a gente tem que cheirar a ovelhas, tem que pôr as mãos na massa e às vezes sujar os pés na terra, porque quem trabalha que se suja? As pessoas de luvas brancas e de mão fina normalmente não fazem nada. Há que dar agora um salto à Itália. O estilo do presépio moderno aparece a partir de São Francisco de Assis. O estilo moderno de presépios aparece a partir de São Francisco de Assis, em Greccio, na Itália, quando ele se lembrou, não de celebrar o Natal ou a Missa do Galo na igreja, mas num bosque próximo, numa floresta próxima, fazendo umas imagens de barra grandes, portanto figuras, 1222 aproximadamente, em Greccio. E isso começa a pegar um pouquinho, sobretudo para onde iam os franciscanos. Ora sabemos que na Terceira e nos Açores, quase todas as ilhas têm uma cultura popular franciscana, que se traduz nos presépios, nas vias sacras, nas processões de passos ou de penitência. Portanto, isso é a matriz franciscana, deixada pela cultura franciscana, aqui, sobretudo, também nesta ilha Terceira de Jesus. O passo que a cultura dos jesuítas é uma cultura mais erudita, mais de arte, mais de saber, que também trouxe as suas marcas aqui e deu a esta cidade, por causa deste colégio, o título daquilo que ela ainda detém, espero que possa detenir-a como a cidade da cultura. Isso é importantíssimo. Voltas na História e o presépio ganha outra projeção, junto do povo, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, que se vai expandindo por toda a Europa. Enquanto nos presépios da Europa, estou falando da Europa Católica, que aparecem figuras somente ligadas à Bíblia, Maria, José, o Menino, os Pastores, o Anjo, os Reis Magos, mais uma outra figura bíblica, às vezes um perfeito do Antigo Testamento ou alguém assim que é citado na Bíblia. Em Portugal sempre houve o hábito de misturar o povo e as figuras do povo da época nos presépios. Isso é uma originalidade portuguesa. E, sobretudo, essa originalidade ganha grandes dimensões quando a família real, ela própria, estimula a participação da arte e a criatividade, por exemplo, de um grande artista, que é Machado de Castro, em Portugal. A tradição traz sempre uma novidade ao longo dos tempos. Em evidência, os recursos e a criatividade. Um presépio encaixado em vidro, um tipo de registro, que é feito aproveitando pequenos buzos e pequenas outras coisas. Um pouquinho há estilo Machado de Castro, evidentemente não tem nada a ver, mas que é extremamente criativo e aproveita os recursos que se dispõem. Há aqui outro tipo de registro, que é este que está aqui à nossa frente, enquadro, estilo franciscano, é muito bonito, e que, na verdade, nos faz recordar as casas pequenas, sobretudo dos casais que não têm grandes possibilidades de fazer um presépio, mas que são capazes de fazer uma moldura com o presépio preso numa parede. É uma maneira simbólica de o fazer. Muitas das recriações do presépio dão uso a materiais reciclados, como papel e tecido. Outras reportam-se mais às figuras tradicionais. Mas todas envolvem a população ou não estivéssemos a falar de um trabalho desenvolvido pelos Centros Comunitários do Conselho de Angra do Urismo. Aqui dos Açores, os presépios, vamos lá ver, três períodos grandes de presépios. O presépio de relvas, de trigo, de influência, certamente, da algarvia, de colonos que vieram do algar, os presépios da época industrial da exportação da laranja, e os presépios de musgo, muito, muito populares, praticamente todas as freguesias faziam-nos, e até muitas vezes as igrejas também os adotaram dentro do próprio templo, quando havia essa possibilidade. Ainda hoje, algumas indústrias fazem, isso é importante. Materiais regionais que aparecem, por exemplo, a criptomera, aparece só depois do final do século XIX, do fim do século XIX, do princípio do século XX. E muitas vezes os presépios não estavam associados nem à árvore de Natal, nem à crua do Advento, como aqui não está, evidentemente não se esperava que estava essa aqui, que é uma arte mais do norte da Europa e do centro da Europa. Uma arte mais anglo-saxónica, mas que também representa a festividade do Natal. Para fazer, há que aprender, e para isso, nada como a partilha de conhecimentos dos nossos pais e avós. Com algum gosto, vejo aqui algumas inovações, como seja a introdução de novas maneiras de fazer e de criar um presépio, ou de recriar um presépio. Alguns até são feitos para idosos. Bom que seria que os novos também aprendessem a fazer presépios, não é? E a recriá-los. A exposição O Menino Mija convida assim o público em geral a visitar os 15 presépios na Irmida de Nossa Senhora da Saúde em Angra do Eruísmo. Esta iniciativa surge no âmbito da programação de Natal organizada pela Autarquia Angrense em parceria com a Câmara de Comércio Local. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado o céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no Nordeste Transmultano e na Beira Alta e com períodos de maior nublosidade na região sul até meio da tarde. Conta a temperatura, o Porto espera uma mínima de 6 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa, a mínima será de 7 graus e a máxima de 11. E em Faro, a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti E aí